Vocês sabiam que a causa número um para o divórcio é o casamento? Exatamente! Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com o casamento. Mas eu e minha mulher temos o segredo para fazer um casamento durar. Duas vezes por semana nós vamos a um ótimo restaurante com uma comida deliciosa, uma boa garrafa de vinho, uma companhia agradável. Ela vai às terças-feiras e eu vou às quintas-feiras. E nós também dormimos em camas separadas. Isso é muito importante. A dela é em Fortaleza e a minha em São Paulo. Eu sempre levo a minha mulher a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Outro dia eu perguntei para ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Aí ela me respondeu que gostaria muito de ir a um lugar onde ela não ia já há muito tempo. Então eu sugeri para ela que ela fosse até a cozinha. Aliás, quando nós vamos ao shopping, nós sempre andamos de mãos dadas ali, todo o shopping. Porque se eu soltar, ela sai correndo para ir comprar coisa. Em casa tem um liquidificador elétrico, tem uma torradeira elétrica, tem uma máquina de fazer pão elétrica. E um dia desse ela me disse assim, poxa, nós temos tantas coisas, tantos aparelhos elétricos, mas nós não temos um lugar legal para sentar. Aí eu comprei para ela uma cadeira elétrica. Eu me casei com a mulher certa. Eu só não sabia que o nome dela era para sempre. Já faz 18 meses que eu não falo com a minha mulher. É que eu não gosto de interrompê-la. Só isso. Mas eu devo admitir que a nossa última briga foi por culpa minha. Sim, porque ela me perguntou, o que é que tem na TV? E eu respondi, poeira. Vocês já leram a Bíblia onde diz, no começo, Deus criou o mundo e descansou. Então ele criou o homem e descansou. Depois criou a mulher e desde então nem Deus, nem o homem, nem o mundo tiveram mais descanso. Aliás, isso, afinal, não está na Bíblia não. Isso aí sou eu que estou dizendo. Quando o nosso cortador de grama lá em casa quebrou, a minha mulher ficava sempre jogando indiretas, que eu tinha que consertá-la e tal. Mas eu tinha coisas mais importantes para fazer, como andar de bicicleta, como pescar, como nadar. Mas até que um dia ela achou um jeito muito criativo de me convencer a consertar o cortador de grama. Eu cheguei do trabalho e encontro ela sentada na grama do jardim, uma grama alta, e ela cortando a grama com uma tesourinha de unha. Eu fiquei emocionado com aquilo. Eu fiquei em silêncio. Entrei em casa, me emocionei bastante. Eu voltei com uma escova de dente, entreguei para ela e disse assim, meu amor, quando você terminar de cortar a grama, você pode aproveitar e varrer a calçada. Bom, depois disso eu não me lembro de mais nada. Os médicos dizem que eu vou voltar a andar, mas eu vou continuar mancando para o resto da vida. Casamento é uma relação entre duas pessoas, na qual uma está sempre certa e a outra é o marido. Ah?